Seguem as buscas pelo Tancredo Augusto, o homem que desapareceu depois de ser arrastado por uma correnteza no Rio Joana durante o temporal que atingiu a cidade na última quinta-feira. E o acúmulo de lixo tem dificultado o trabalho do Corpo de Bombeiros. A altura que está aqui, você subiu um pau, o barco não sai mais. Com a água subindo muito rápido e o acúmulo de lixo nos túneis do Rio Joana, os bombeiros têm enfrentado dificuldades nas buscas por Tancredo Augusto Silva, de 37 anos. A gente está precisando dessa ajuda para poder ver se ele está ali. Tem uma grande quantidade de lixo acumulado lá dentro já de muito tempo e também do dia do ocorrido. Ele desapareceu depois de cair em uma galeria pluvial no Maracanã, na zona norte do Rio, durante as fortes chuvas de quinta-feira. A família está no local em busca de informações desde a noite de quinta-feira, quando o Tancredo foi visto pela última vez. Aqui também foi montada uma espécie de base do Corpo de Bombeiros para prestar esse auxílio aos familiares. Neste sábado, os trabalhos se concentraram na extensão do Rio, nas galerias pluviais e na Baía de Guanabara. Já são três dias de buscas. A operação conta com o apoio de especialistas em busca e salvamento, mergulhadores, guarda-vidas, botes, barcos, motos aquáticas e drones. A gente precisa encontrar uma solução de achar ele, a gente quer achar ele, ele tem a família dele, que está preocupada com ele. O passista da mangueira, Tancredo era um amante da escola, pela qual chegou a desfilar na Sapucaí. Era próximo da quadra da gremiação, aliás, onde ele tirava o sustento, trabalhando como flanelinha. E a gente não vai sair daqui, a gente não vai cansar, enquanto a gente não tiver notícia concreta, certeza dele. E a gente não vai sair daqui, a gente não vai sair daqui, a gente não vai sair daqui.